Estamos de volta com o Esporte Amazônia e já quero convidar você a ir lá no Facebook oficial do canal AmazonSat www.facebook.com.br canal AmazonSat, porque nós estamos ao vivo também pelo Facebook, tá bom? Já deixa o teu comentário lá, deixa tua pergunta, porque agora a gente vai conversar com o medalhista olímpico Sandro Viana. Então já deixa tua pergunta nos comentários, que vai aparecer tudo ao vivo aqui embaixo na tela. É você, a tela do AmazonSat, tá bom? Bem, agora vamos falar com o Sandro Viana? Vamos lá? Bom dia, Sandro! A gente está no teu programa e está falando com todo o Amazon, é sempre um prazer imenso e obrigado pela oportunidade. Tá certo. Sandro, depois de oito anos e meio aí, o Sandro agora medalhista olímpico mais uma vez, conquistou o bronze, não é isso, Sandro? Nas Olimpíadas de Pequim em 2008. Oito anos e meio depois, como é que você se sente? Tem o mesmo gosto? Ah, eu, eu, sabe, o destino traz coisas pra gente que são espetaculares, é, eu vejo isso como, vejo esse acontecimento como um fruto que eu plantei e agora eu estou colhendo, eu fico... Fui pego de surpresa, assim, muita gente me pergunta, eu realmente fui pego de surpresa, você sabe que eu estava em casa, cheguei de um treino, como num dia qualquer e de repente comecei a receber ligações e um repórter me ligou e ele começou a conversar comigo e perguntou se eu tinha recebido uma nota oficial e eu perguntei sobre o que, eu não estava totalmente por fora do assunto e ele, enfim, ele começou a falar, ele falou, não, sobre a medalha que você conquistou. E eu falei, mas que medalha? Ele falou, você não tá, você não ligou a televisão? Você não, você não tá sabendo? Falei, não, então vou te mandar o link, mandou o link oficial do Comitê Olímpico, explicando o que tinha acontecido e de lá pra cá não parou, toda essa semana foi, foi incrível, passou um filme na minha cabeça, você sabe, são 17 anos de amor e dedicação ao esporte amazonense e, e, quando eu comecei lá em 2001, assim, eu não tinha a menor pretensão de chegar a conquistar uma medalha olímpica, mas só que eu sabia que eu ia me dedicar ao máximo ao esporte e eu vim fazendo, subindo degrau por degrau, ano após ano, experiência após experiência, competição após competição e, agora, eu, essa medalha veio pra coroar minha vida no esporte, eu tô, tô bastante satisfeito por dentro, bastante feliz de saber que eu consegui principalmente vencer como, como amazonense, como uma pessoa comum, eu, eu, eu sempre, eu li o esporte de maneira, assim, como paixão mesmo e, desde criança, sempre pratiquei muito esporte e sempre ouvi que, o que eu ouvia de criança que, a gente não era capaz e, eu, mas aquilo nunca desceu pela garganta, entendeu? Então, eu, eu tô satisfeito por dentro, por isso, por saber que, o que não descia na garganta, eu tinha razão, a gente é capaz sim. Tá certo, Sandro, agora, a respeito, eu te perguntei isso, porque, quando você ganha a medalha, na época das, das, das Olimpíadas, você tem o reconhecimento das, das pessoas que te assistem pela TV, você vai a programas, é mais fácil de conseguir patrocínio, mas, oito anos e meio depois, é, você tem ou não a, a mesma, a mesma consistência de ganhar uma medalha olímpica? Não, não tem, é um caso atípico, eu acho que, é a primeira vez que isso vai acontecer na história do esporte olímpico, a primeira vez que vem acontecendo, então, é, os últimos oito anos e meio, eu vivi no anonimato, então, poderia ter vivido como um campeão olímpico, mas foi o contrário, eu vivi como uma pessoa normal, sobrevivi na média, até porque, sem esse status, esse status é, é o divisor de águas, é, é o diploma final, é o, é o, é o último nível, e, enquanto eu via os atletas que, na hora, subiram ao pódio, é, em todas as televisões e mídias, competindo ao redor do mundo, eu tava levando minha vida, quem me conhece mais de perto, sabe, sabe da, da luta que eu tenho de vida, pra mudar a minha realidade da vida da minha família, e a minha, e todos vão ao meu redor, então, eu, eu só batalhei, só lutei, e continuei sobrevivendo, eu e meus companheiros, e, mas eu ouvi uma coisa, que é uma coisa que me lembrou na hora, que eu sempre, algumas pessoas falavam assim, cara, às vezes eu te meto na pista, tu te comporta como se fosse um campeão olímpico, da onde vem essa altivez, eu dizia, cara, eu amo o que eu faço, eu amo o que eu faço, e eu acho que é isso que me satisfaz, mas, mas talvez, quem saiba, eu já fosse campeão olímpico lá nos Deuses Olímpicos, eu não sabia, e, mas eu não recebi nada, nunca recebi, até agora eu não recebi, né, não, não tive esse reconhecimento, mas tive reconhecimento de pessoas, de pessoas humildes, do povo principalmente, que sempre gostou de mim, é muito legal, às vezes, quando eu viajo, pô, eu tô no interior, é, isso já aconteceu comigo que tá com a Tiara, Manacapuru, o Sebastião do Otuban, eu adoro o interior do Amazonas, e, quando eu chego num local que eu não sei, pra mim, eu sou uma pessoa normal até hoje, sabe, então eu chego num lugar e a pessoa fala assim, oi campeão, tudo bem? Então, tipo, isso pra mim é, a pessoa me reconhece, entendeu, e, pra mim, é a maior das sete façuras que eu tenho na vida, então essa medalha vem pra coroar tudo isso, essa, essa conquista que eu tive de vida, né? Tá, certo, só, saiba, saiba que também pra gente é o orgulho de ter você como campeão representante do campeão Amazonas, mas deixa eu te perguntar, você já recebeu a medalha ou não? Não, a gente agora, é um processo demorado, já é um processo de oito anos e meio, né, então é um processo demorado, é, o que nós recebemos foi a notícia de que o Comitê Olímpico Internacional caçou a medalha da Jamaica, que teve, que, que, que ocorreu, onde ocorreu o processo, né, de, de doping, e agora tem todo um processo, a Jamaica, é, entrou com o, vai recorrer, e os outros países aguardam, então é um processo, as medalhas estão sendo devolvidas para o Comitê Olímpico, então é um processo que leva meses. A gente tem, o que eu tenho de parâmetro, é do revezamento feminino do Brasil, que também herdou a medalha de bronze, o revezamento feminino levou em torno de seis meses, seis meses pra receber a medalha. receber, vai receber agora, no dia vinte e nove de março, inclusive eu quero dizer que eu, eu fico convidado pra estar presente na entrega das meninas, do revezamento, eu vou estar presente na hora que as meninas estiverem recebendo a medalha, até porque eu também participei, nós participamos, né, a gente já estava presente na hora da competição, então a gente vai estar presente, mas é o nosso processo, ele começou depois do processo feminino, mas e sabem, eu quero dizer, eu já esperei oito anos e meio, né, o que que é esperar mais seis meses? Tá certo, Sandro, agora a respeito dos treinamentos, agora, você tá saindo pra treinar daqui a pouco, né? É, já tô pronto pro treino, eu começo a temporada de competições no Brasil agora, no dia 15 de fevereiro, aqui em São Paulo, com competições na Universidade Paulista, da USP, no dia 15, e nos pós-tropinheiros no dia 18, com competições que vão abrir a temporada e eu vou estar competindo, eu treino desde, desde outubro, muita gente fala assim, cara, tu vinha treinando porque tu vai conquistar a medalha, eu falei, não, não sabia da medalha, eu vinha treinando mesmo porque eu acreditei, baseado até no ano de 2016, eu poderia entrar no ano de 2017, eu não sei se chega até o ano de 2018, mas me preparei pra temporada 2017, e espero começar com o pé direito, tô bastante feliz com o novo treinamento que eu tô fazendo, e bastante feliz até com, tô animado com tudo que eu fiz no treino, e quero tudo pra colocar em prática, e tomara que dê certo. Mas agora com essa medalha, com essa notícia, tô bastante satisfeito, tô bastante motivado, e não é pra parar por aí não, vamos continuar pra frente, e eu quero deixar bem claro que eu passo esse esforço, e eu quero fazer mais esse esforço em 2017, pra realmente deixar o nome do Amazonas com o mais tempo possível na história. Sandro, agora essa medalha aí também dá um gás a mais pra você continuar, né, treinamento pesado, já focando aí as próximas competições, né. Oi, oi Sandro, a gente não tá conseguindo te ouvir. Oi, oi Sandro, a gente não tá conseguindo ouvir o Sandro, a gente volta daqui a pouco, vamos pro breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com muito mais esporte pra você aqui no Amazonas. E aí E aí Obrigado.